Tem uma aqui, quer ver? Quer ver? Vocês querem ver onde vai o neoliberalismo? Olha isso aqui, ó. Olha, isso aqui é na Argentina, olha aqui. Olha, isso aqui é na Argentina. Olha aí, ó. Senador aliado de Milley propõe que argentinos pobres possam vender filhos. Olha aí, que maravilha. Isso é o neoliberalismo. Eu já tinha previsto isso aí. Eu falei do aplicativo mãe que substitui a mãe e do neoliberalismo. Olha aí, ó. Isso é o neoliberalismo. Isso é o neoliberalismo. Olha aí, ó. Senador propõe que os pobres possam vender os filhos. É isso. Isso é o neoliberalismo. Boa sorte. Quem acha que vai dar certo um sistema desse aí, né? Um aviltamento desse aí. Gai Vota Azul é quando alguém fez uma colocação legal aí um prêmio. Quer dizer que o cara acertou. Não, não é piada, cara. Não é piada. Ele fez isso mesmo. Está em todas as redes sociais aí. É, exatamente, povo, interesse nacional, quadro. Não tem nada disso. Francisco Marques, um abração para você. Um abraço para você. É, mas é o que eu estou... Acho que eu estou querendo dizer para vocês, gente. Não tem mais o que fazer. É o fim. É a desumanização completa, né? Da sociedade, né? O aviltamento completo. Tudo é um preço, né? China doação. Ó, Otávio. Ei, Otávio. Você não tem jeito mesmo, Otávio. Um abraço para o seu, Otávio. Otávio, talvez um dia. Mas se você se desnaturar, Otávio, você deixará de ser o nosso, Otávio. Ele acredita nessa... Otávio acredita. Otávio, ele faz aqueles cursos... Que eu não vou nem falar. Ele assina certos canais aí. Ele faz aqueles cursos. E ele sai dentro de ideias. Otávio, pera aí que eu vou olhar aqui e ver se não tem nenhum chinês. Ó, eu vou dar o selo, fazer o selo live, a prova de chinês e a prova de comunista. Pô, Otávinho, fica seguro aqui. Otávio, eu já olhei embaixo da mesa e não tem nenhum chinês. Tá tranquilo, tá bright. Otávio, muito segura, cara. Não, a gente aprendeu a gostar dele. Ele tinha gostado dele do jeito que ele é. Não, Alisson, mas é... Esse senador, ele não tá sozinho. Ele representa uma era, né? Uma era de desumanização. É uma era de desumanização. Ele representa uma era. Tudo é preço, né? Você vende um filho, o teu preço.